Em um ano, mais de 500 mil brasileiros deixaram de ter um plano de saúde. Preocupante, é um reflexo do desemprego no país, já que 70% dos planos são pagos pelas empresas. Marlene foi obrigada a parar de pagar o plano de saúde por falta de dinheiro. Ela desembolsava 500 reais de mensalidade num plano feito com outras colegas do Salão de Beleza, onde trabalha em São Paulo. Eu tive que optar para comer. Ou você comia, ou então você pagava convênio. A esteticista faz parte de um universo de mais de 500 mil pessoas que ficaram sem plano de saúde entre novembro de 2016 e novembro do ano passado. Quase metade é do estado de São Paulo, seguido do Rio de Janeiro, com quase 160 mil. Com essa baixa, o número de clientes de convênios se tornou o menor desde 2011, de acordo com a Agência Nacional de Saúde. Um total de 47 milhões e 281 mil pessoas. Por trás dessa queda está o alto percentual de desempregados do país. Segundo a ANS, 70% dos planos que os brasileiros possuem são pagos por empresas. Quando são demitidas, essas pessoas normalmente ficam sem assistência médica particular e passam a recorrer ao SUS. E depender do atendimento público costuma ser motivo de queixas. Cheguei às seis horas da manhã e saia às cinco da tarde. Então passei o dia todo. Não tem outro jeito, né? É esperar. A Marlene já sentiu como é difícil depender do SUS. Ela tinha uma consulta com um reumatologista no dia 28 de dezembro, mas foi cancelada e transferida para 26 de fevereiro. Quase dois meses depois, a esteticista sofre com desvio de coluna e osteoporose. Quando a gente dá uma especialista, ele vai adquirir para você fazer um exame, dois meses para estar pronto. Depois você marca a consulta novamente com a especialista, analisar o exame para ver se você tem algum problema para você fazer o tratamento. É demorado.